Ela tá muito louca, chapada perdendo a linha Ela quer fazer suruba, essa mina quer festinha Quer dar pro bonde todo, pra mim e pra tua Hoje aqui no baile vai rolar o sururu Oi, vai rolar o sururu Sururu, 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 sururu Sururu, 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 sururu Oi, vai rolar o sururu Sururu, 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 sururu Sururu, 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 sururu Oi, vai rolar o sururu Ela gosta que caduca de vaga o crelinho dela Ela gosta que rebenta de quatro botando nela Ela gosta dando soca puxando o cabelo dela Cê ainda vinha aqui pro MD Cê tá de quatro que o pole te pega Só a cavucada, acabou a cavucada Só a cavucada, ela gêna com a tela Só a cavucada, acabou a cavucada Eita, eita, ah Olha só a cavucada, acabou a cavucada Ela só a cavucada, ela gêna com a tela Só a cavucada, cavucada Não para não, mulher, ah Ela tá muito louca, chapada perdendo a linha Ela quer fazer suruba, essa mina quer festinha Quer dar pro bonde todo, pra mim e pra tua Hoje aqui no baile vai rolar o sururu Vai rolar o sururu Vai rolar o sururu Ela gosta que rato pra ativar com o crelinho dela Ela gosta que rebenta de quatro botando nela Ela gosta tanto, só capuxando o cabelo dela Cê é novinha que foi o MD Cê tá de quatro que o pole te pega Só capucada, capô, capucada Só capucada, ela já era cadela Só capucada, capô, capucada Tchau! 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 Tchau!